Acordei flutuando num sonho bom Tirei meus pés do chão Passei além dos muros que tocam meu coração Eu já chorei, já sangrei, mas agora estou voando O vento só, meu destino, não vou olhar pra trás Mas por favor não me abra os olhos Eu não lhe quero mal, mas me deixe pelo ar Só tenho paz depois de um sonho Já chorei, já sangrei, me perdi nos meus lençóis Agora eu estou voando E não quero dar com os meus pés no chão Melhor sonhar do que chorar Mas por favor não me abra os olhos Eu não lhe quero mal, mas me deixe pelo ar Só tenho paz depois de um sonho Só tenho paz depois de um sonho Eu não lhe quero mal, mas me deixe pelo ar Eu não lhe quero mal, mas me deixe pelo ar Eu não lhe quero mal, mas me deixe pelo ar Eu não lhe quero mal, mas me deixe pelo ar Eu não lhe quero mal, mas me deixe pelo ar